E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog Hoje eu tô com um vídeo um pouco diferente aqui Eu estou com o Fernando E o 208 Turbo Novíssimo dele, tem o que? 500km o carro? 500km? 600km mais um Quanto que você tirou? Deu umas 3 semanas no máximo Nossa senhora, e ele trouxe aqui na Hell Inclusive o Peugeot do Elton tá ali atrás Pra fazer algumas modificações Que eu achei muito da hora Pouca gente faz isso com um carro novo Por isso que eu queria gravar pro canal Porque eu acho que você é o primeiro do Brasil Se não for, é um dos primeiros A começar a mexer no 208 Turbo Que é o mesmo motor do Pulse 1.0 Turbo Olha só o intakezinho que vem ali por trás Passa aqui, entra na turbina E dá um pipe de 3 polegadas aqui O começo, depois acho que desce pra 2,5 né? É isso? Se eu não estou enganado? Eu acho que é isso também Você gostou de usar alguma coisa no carro? Colocamos as molas e-back E no final colocamos um abafador Só pra dar aquele ronquinho mais esportivo Ah, entendi Por isso que ele tá com barulhinho já Que daí eu dou um pipe, tiro o catalisador E o ronquinho Aí tem só o intermediário original E no final nós tiramos e deixamos diretão Só a ponteira Que da hora E esse é o Style, né? É o Style Que é um dos mais completinhos É, só não tem o Adas Não tem toda aquela parte de assistência autônoma Mas... Que daí é o Topzão Ele é um abaixo do Topzão Um abaixo do Topzão Que da hora, cara É, e alguém com roda de 17 também E tem o interior todo preto também, né? O All Black Eu vi, mano Rapaziada, olha isso aqui Isso aqui eu acho mais da hora nos carros O teto preto Fica muito massa E esse carro tem o banco de alcântara aqui A lateralzinha, né? Então ele é misto Tecido e alcântara Tipo o do DS3 Costura com azulzinho Você consegue escolher a cor Ou já vem assim? Já vem assim Todos são azulzinho, então Aqui tem uns detalhezinhos aqui também, né? Azulzinho E você pintou a pinça Opa É Aqui Cara, eu acho que você conseguiu acertar certinho a cor, hein? Tá bem parecido Muito da hora, cara E eu vou te falar Eu gosto de carro preto, hein? Quando tá brilhantão assim Nossa, eu acho que não tem uma cor mais da hora E a roda diamantada também Ficou muito da hora Muito da hora Eu gosto da DRL nova Desses Peugeozinhos Parece que eles têm uns dentinhos Parece que são duas presas na frente Aí a gente colocou um filtro em RS A gente passou esse carro no ranking RS Se você quiser ver Ele foi de 94 para mais ou menos 105 cavalos No tranco do câmbio Que é CVT, né? Deu um 116 Então, pô 10 cavalos sem fazer nada É só peça, rapaziada Só intake e downpipe 10 cavalos Tá bom demais, demais 1.03 cilindros Pô caramba E 1.03 cilindros com 100 cavalos É bastante coisa Mas 17 ainda E o que você achou do carro? Você gostou dele? A gente já teve antes, né? O 1.6 aspirado A gente já gostava dele Já sempre achamos o carro muito bom E agora com o turbo Foi o que faltava mesmo para a Peugeot, né? 1.6 já tinha um desempenho bom Só que agora com 1.0 o turbo está excepcional Da hora demais, cara Da hora demais Vamos dar uma volta nele? Uma coisa que a gente estava conversando aqui agora É... Essa coisa do aspirado versus o turbo Então, você já teve um 1.6 aspirado Mesmo carro 1.6 aspirado E o que a gente estava conversando É que no turbo Apesar do 1.6 aspirado Ser mais ou menos a mesma cavalagem do 1.0 O turbo, ele é mais divertido, rapaziada Se você não teve um ainda Mesmo que seja... Qualquer carro turbo Pode ser um up Pode ser um go Ou apê turbo Qualquer um É... É muito divertido Porque você pode... Ah, o espirro está desse jeito Eu quero que ele comece a fazer flutter Você vai... Mexe um pouquinho Compra uma válvula Ele começa a fazer um barulho diferente Aí, ah, eu quero mais potência Aí... Você pode colocar mais pressão Fazer um remap Ou forjar Se quiser muito mais potência Então... Para quem gosta de mexer em carro Quem gosta do carro Para um hobby O turbo, ele tem mais opções O aspirado é legal Tem gente que gosta bastante de Civic, né? Que gira bastante E tal, aquela coisa É... Mas na minha opinião Eu gosto muito do turbo Por conta Dessa diversão Você chega, faz barulho Aí os pipocos Aí o flutter Então... Eu não sei o que acontece Ele... Ele é mais divertido Assim, na cidade No dia a dia Você cola no banco Então, apesar dele ser 1.0 Ele ainda tem um torque legal Tem uma velocidade final legal Ele é econômico Então, tipo... Não sei, não sei Eu sou apaixonado por carro turbo O meu... Meu DS3 Foi um dos meus primeiros carros Eu me apaixonei por carro turbo Foi muito legal Tive outros carros aspirados Tive o 350Z Aspiradão É muito legal A patada é forte Você tem a potência o tempo inteiro Mas não tem jeito É que nem o ditado fala Uma vez que você compra o turbo Você não... Você fica estragado Pro resto da vida, cara Depois você fala Ah, vou comprar um carro Aspiradinho de boa Vou montar aspirado forte Aí você se frustra Aí monta aspirado forte E ganha 20 cavalos Mas... Os dois são divertidos Tipo... Um aspirado forte também é legal Também é divertido Principalmente pra pista Mas... Assim... No dia a dia Eu gosto muito do turbo Eu acho muito da hora A gente botou o GPS aqui no CarPlay Porque a gente obviamente não sabe voltar Pra réu que a gente tava E inclusive... Tem carregamento sem fio ali dentro Você guarda o celular Carrega sem fio aqui E eu achei muito da hora Que tem USB-C Então... Isso é o primeiro carro Que eu vejo com isso, cara Fiquei em choque Normalmente é USBzinho normal Até ano passado Ele vinha com USB normal, né? Aham Aí a Peugeot trouxe Esse aqui é que nem o GT europeu Que tem, né? Um USB ali do outro lado Eles trouxeram esse painelzinho aqui Do... Muito da hora Muito da hora mesmo Eu tô impressionado Com o quanto de barulho Que faz a válvula original do carro Muito da hora É parecido com o do up O barulho também E como a turbina é pequenininha Qualquer coisinha que você faz Já espirra Quando a gente passou no dinamômetro Ele dá mais ou menos 0,9 de pressão De fábrica Que é... Bem pouquinha coisa Por isso que ele enche Tão rapidinho E ele é tão esperto E mostra que Pelo menos um e meio Com o remap dá pra botar E daí fica com uns Sei lá Uns 120 130 cavalos Aí fica brabo, hein? Nossa, acabou Tem golfe aí Golfe e bola É? É verdade É verdade É verdade mesmo Será que alguém já levou um desse Pra pista Pra ver como que é? Porque ele parece ter Suspensãozinha muito boa Bem durinho Bem durinho Eu levei o aspirado Pra pista Passar reto mesmo E mais esses dois, né? Tão uns seis alto-falantes Ah, da hora Pô, da hora E aí a gente vai colocar um sub Também aqui dos 120 Ah, eu vi que já tá no porta-malas Tá esperando a criação E aí acabou pra caramba O carro inteiro, né? Uma coisa que acabou Sim E eu abri o porta-malas Que eu falei Ah, vai ser minúsculo Eu me surpreendi, hein? O porta-malas é grande, rapaziada Esse carrinho parece minúsculo de fora Mas o porta-malas cabe tranquilo É fácil O dobro do tamanho do Onix Tranquilo Gostosinho, cara Gostosinho Tô torcendo Pra eles Fazerem um mapa logo Pra esse carro Porque eu acho que Daí com as peças Nossa, vai ficar bom, hein? E dá pra dar uma melhoradinha No câmbio também Deixar ele bem esperto Não sei se é isso que você quer O pessoal que dá uma reprogramada Básica no CVT, né? Ia ficar da hora, cara E o painelzinho é furado aqui Verdade O painelzinho é furado E a luz do pisca É na frente Tipo O pessoal da Peugeot Tava criativo pra esse painel Você sabe que quando Eu olhei esse carro aqui De fora Eu falei Ah, ele vai ser normal, né? Esse Peugeotzinho mais novo Mas eu achei do caramba, mano O interior super criativo As soluções As coisas diferentes Isso aqui é muito bonito Achei muito da hora mesmo Tem uns atalhos aqui Uma coisa que eu não gosto De carro com tela É quando Ah, eu quero Mudar o ar Sete menus É muito chato E esse aqui não Tem já o atalho Pra você fazer as coisas Que eu achei muito legal Muito da hora mesmo Ah, você deve estar adorando, cara Porque Você tirou o carro Falou, ah, vou mexer Aí agora O carro novíssimo 633km Um barulho absurdo Ninguém entende Porque não existe Metade das pessoas Nem sabe que é turbo Esse carro E parou aquele barulhinho Que você falou, né? O... Eles fizeram um intake no carro E daí como é novo, né? Eles fizeram um do zero Tava vibrando E tocando num plástico Ali no motor E aí tava fazendo um barulhinho Mas agora Acho que tá 100% Curti demais o carro, rapaziada Sério Gostei muito mesmo Pô, fiquei em choque O pacote Se você olhar o pacote completo Assim, muito legal mesmo Se você me falasse Entre esse e o Onyx Turbo Não sei Depende do gosto Achei os dois muito parecidos Esse daqui é um pouco menorzinho Mas também é quatro portas Deixa eu mostrar o porta-masso pra vocês Vai que você tá querendo comprar um, né? Olha aqui Você não bota fé que é desse tamanho, né? Olha o subzinho ali Grandinho, rapaziada Gostei mesmo Ele já vem com aerofoliozinho e tal O que você acha? Ah, ele trocou a ponteira Olha só que da hora que ficou Você tá fazendo uma página do carro, não tá? Já tem a página do projeto Se quiser acompanhar É só ir lá no Instagram E digitar Sides FGarage E aí consegue ver tudo Em tempo real Que a gente tá fazendo Que a gente tá Brincando por aí também E você tem planos Pra mexer em mais alguma coisa nele Por enquanto? Agora vem o mapa E aí O que vier da frente aí, né? Que for destruído E a gente for trocando Muito da hora Pô, obrigadão por deixar eu dar uma volta Mano, parabéns O carro tá absurdo Muito da hora mesmo O barulhinho tá ideal, mano Tá muito massa O azulzinho aqui no sol Agora dá pra ver melhor Então você vem aqui Dá pra ver o azulzinho Muito legal Bem elegante também, cara Parabéns Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau